de Minas Gerais, parabéns aos atleticanos que estão comemorando. O Hora 1 fica por aqui, mas... Pra você rever tudo que a gente mostrou aqui no Hora 1, passa lá no Globoplay, porque hoje, Jodar, é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, bom dia pra todos e boa noite pros atleticanos que só estão indo dormir agora, tá? E com essas belas imagens do amanhecer Fernando de Noronha, olha só que espetáculo na sua tela, pra que o seu dia, pra que o seu fim de semana sejam daquele jeito, iluminados! Olá, muito bom dia! A Festa do Galo, o novo bicampeão brasileiro, atravessou a madrugada e foi até de manhã nas ruas de Belo Horizonte. O título veio numa virada emocionante, encerrando um jejum de meio século. Uma nova pesquisa confirmou que a dose de reforço aumenta a eficácia das vacinas, entre elas, Pfizer, AstraZeneca e Janssen. O estado de São Paulo reduziu o intervalo da dose de reforço para quatro meses e já tem fila na capital paulista. A principal cientista da África do Sul afirmou que a disparada de casos no país está ligada à variante Ômicron. Os presidentes da Câmara e do Senado buscam um acordo para que parte da PEC dos precatórios entre em vigor imediatamente. Os trechos modificados pelo Senado terão que voltar para a Câmara. Hoje é sexta-feira, 3 de dezembro, onde o Brasil está começando agora. O governo do estado de São Paulo encurtou o intervalo para a dose de reforço da vacina contra a Covid por causa da variante Ômicron. Rodrigo Bocardi, bom dia para você. Já tem fila agora de manhã aí nos postos? Fila grande, Chico. Bom dia para você. Bom dia a todos. Aqui na cidade de São Paulo a medida já está valendo desde ontem. Quem completou a vacinação há pelo menos quatro meses já pode receber o reforço. O Guilherme Pimentel, ele está num posto de vacinação. Mostra mais para a gente. Bom dia. É isso, Rodrigo. Bom dia para você. Bom dia, Chico. Movimento muito grande desde o comecinho da manhã nesse posto aqui na região central, especialmente de pessoas procurando a dose de reforço. 1 milhão e 200 mil pessoas só aqui na cidade de São Paulo, que se vacinaram entre julho e agosto, podem já procurar a dose adicional. Esse número é de cerca de 10 milhões de pessoas em todo o estado que vão se beneficiar dessa medida, mas aí cada prefeitura tem autonomia para definir quando... ...